Oi, hoje eu trouxe mais um Sketch With Me pra vocês. Eu pensei se eu colocava um vídeo desenhando os CIS de vocês, os CIS dos inscritos, porque algumas pessoas já me mandaram e eu digo pra vocês que eu vou fazer, tá? Podem me mandar à vontade que eu vou fazer. Só que eu acho que eu vou deixar pra postar esse vídeo fazendo os CIS na sexta-feira. Que eu pretendo postar dois vídeos essa semana. Não sei se eu vou seguir esse ritmo, mas como não teve vídeo sexta-feira, eu tô postando esse aqui em um dia não convencional. Mas enfim, eu tava em um bloqueio criativo que eu consegui sair com a ajuda de outros artistas. Porque uma coisa, uma das coisas que me ajuda a sair desse negócio que é... Porque o criativo, pra mim, o que é mais comum é aquele negócio. de eu quero desenhar, mas ao mesmo tempo eu não quero. Eu não sei explicar e eu sei que muita gente que talvez não desenhe não vai entender isso. Mas é algo muito recorrente com pessoas que fazem arte, ilustração, desenho. Porque, não sei, é o cérebro. Mas eu entrei nisso. Algumas outras pessoas têm um bloqueio criativo que é mais não tenho ideia pra desenhar e ponto. Eu, geralmente, tenho mais isso que eu quero desenhar e eu sei o que eu quero desenhar, só que eu não consigo, porque ao mesmo tempo eu não quero. Eu não consigo explicar direito, eu acho que só vivendo pra saber. E então, eu... Esse desenho aí que vocês estão vendo do lado esquerdo, foi o desenho que eu fiz pra, tipo, sair desse bloqueio, sair e me libertei. E é interessante também falar um pouco sobre isso, porque é um negócio muito relatable. Tipo, todo artista, todo mundo que desenha, passa por isso. E se não passou, vai passar. Na verdade, não existe esse negócio de não passou. Todo mundo passou. Talvez você já tenha passado e não saiba. E vai continuar passando, porque é a vida. Eu acho que é porque, às vezes, você faz tanto uma coisa que você acaba se cansando também. É tipo quando você... Um exemplo. É tipo... Eu acho que já ouvi alguém usando esse termo, que é ressaca. Você tá com ressaca daquilo, porque você usufruiu tanto, que agora você já enjoou, mas você sabe que você vai voltar. Eu tenho muito isso com anime. Tipo, eu assisto tanto anime que chega um ponto que eu... A última coisa que eu quero ver é isso. Ou então, mangá ou manhua. Foi o final do nome certo, que é mangá em coreano. Manhua. Manhua. Desculpa. Mas eu tenho isso. Quando acontece, a última coisa que eu vou querer é ver aquilo, sabe? E aí eu vou buscar ver outra coisa, uma série ou algo do tipo, não fazer nada, ou ler um livro. Eu tenho isso. Com muitas coisas. Que é uma ressaca mesmo. Você não quer, você cansou, sabe? Você fez tanto que você deu um basta naquilo. Seu cérebro cansou. Consegui explicar direito? Não sei. Mas aqui está a explicação. E o desenho que eu estou fazendo é de Genshin Impact. Que é nada mais, nada menos que alguns personagens que eu acho muito legal. O designer deles. Eu gosto muito de tudo do personagem. Tanto da personalidade quanto do visual dele mesmo, sabe? Deles, no caso. Que, no caso, eu fiz o Venti. Cara, eu não sei a pronúncia do nome. Do Xiao. 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 Eu não consigo pronunciar. Eu não sei como se pronuncia o nome dele. Xiao. O Xiao. O Xiao. Eu vou chamar de Xiao. O Xiao. O Venti. E o Diluc. Que é basicamente os meus três personagens que eu acho mais da hora. O visual mesmo, tipo, o estilo. Eu gosto muito deles. Eu não sei muito bem a lore do Genshin Impact. Eu sei que tem mangá. Que, no caso, é Manhua. Porque... Na verdade, não, né? Porque o Genshin Impact é chinês. Tá, eu embolei tudo agora. Mas tem o mangá, entre aspas. É... De Genshin. Só que eu nunca assisti. Nunca assisti. Nunca li. Eu nunca cheguei a ler. Queria, queria. Na verdade, eu cheguei a ler sim. Não vou mentir. Eu li um capítulo, eu acho. Se eu não me engano, tem 14 capítulos. Então é bem curtinho. E eu não sei direito explicar a história de Genshin Impact. Porque eu só comecei a falar, né? Como se todo mundo soubesse o que é. Genshin Impact é um jogo com MMORPG, se eu não me engano. Genshin Impact é Impact. Eu não sei também como se pronuncia, tá? Eu vou falar Impact porque... Mas eu acho que é Impact. Mas não importa. Eu vou falar Genshin. Genshin é um... Ou é Genshin? Cara, é muito difícil isso. Mas Genshin Impact é um jogo MMORPG de mundo aberto. Tem ação, mas o que eu acho mais legal é o mundo aberto. Que dá pra você sair explorando os mapas e encontrando o baú. Esse vídeo podia ser muito bem uma publi. Um hashtag publi. Parece muito do jeito que eu tô falando, mas não é não. Genshin é um jogo que eu gosto muito. Só que esse desgraçado aqui, ele tem 13GB. 16, na verdade. No celular só. No meu notebook, não roda. Já quase que mei tentando rodar, só que não vai. Então é só desistir de tentar ir lá. Tem algumas outras alternativas que eu já ouvi ensinando a como jogar Genshin Impact no Chromebook. Algum site chinês que tem laço que não dá certo, porque você tem que ter um número de outro país. E aí o aplicativo pra coisar esse número não tá funcionando. Eu acho muito mais divertido jogar jogo, assim, em geral, em notebook do que em celular. Porque... Porque sim. Mas eu sei que é muito mais, tipo, é mais em conta jogar jogo mobile. Porque nem todo mundo tem um PC bom, tem um notebook até, nem que seja fuleiro. E então... Por isso que o mobile, o jogo mobile em geral, faz sucesso, sabe? Porque é mais fácil todo mundo ter. E até Genshin Impact não é todo celular que roda. Tem uns celulares aí mais antigos que não vai pegar. E eu queria jogar, só que eu não consigo baixar. Eu não consigo. Já faz uns três meses que eu tô sem jogar por causa disso. Eu sinto saudade, eu sinto saudade sim. Eu acho muito legal a comunidade. Tem principalmente no Twitter e aí eu queria fazer parte, mas eu não faço porque meu celular não quer. Baixa o jogo, instala tudo certinho. Só que aí quando eu clico pra baixar os negócios dos recursos lá que pede, não vai. Não vai. Não vai. E aí eu não sei mais o que eu faço. Eu estou pensando seriamente em restaurar meu celular. Tô fazendo um desabafo aqui, viu? Eu tô pensando em restaurar meu celular só pra ver se eu consigo jogar esse negócio. Porque não tá dando. Eu não suporto mais isso. White girl problem. Mas agora que eu já fiz meu desabafo aqui, eu... Eu tentei fazer o sorriso. Eu tentei fazer o sorriso. Bora começar assim. Porque a personalidade do venti, ela é muito... Oh my god, ele é tão doidinha. So crazy. Só que eu não consegui... Eu não conseguia passar isso direito. Eu não consegui. Isso é muito chato. Por isso que eu tenho que treinar minha expressão. Porque ficava um negócio muito torto. Eu tento. Todo mundo que eu vejo falando assim. Ah, e se você acha que seu desenho tá torto, tá não sei o que. Faz o negócio lá. Faz a pipa. Sabe o lance da pipa? Que é um traço no meio. Um traço na vertical. Um traço na horizontal. E faz a bolinha. Tá pronto o sorvetinho. Sabe isso que todo mundo fala? Então, geralmente eu faço isso só pra me localizar. Eu sempre desenho primeiro o nariz no desenho pra me localizar. Sabe? Tipo, saber direitinho onde é que vai ser o olho. Onde é que vai ser a boca. E... Isso tudo. Porque o nariz fica no meio. Então é um ponto de referência que eu tenho. Mas eu vou começar a tentar usar mais a pipa justamente por causa disso. Porque eu vejo muita gente comentando sobre isso. E se tem mais de duas pessoas falando sobre. É porque funciona. E é verdade. E é político. E vocês deveriam tentar também. Aí, como vocês viram, eu tentei fazer sorrisos. E ficou torto. O sorriso final, eu tentei várias formas de fazer um sorriso. E no final, eu tentei o torto. Então, não adiantou de nada. Mas... Eu acho que eu consegui fazer uma expressão de meio... Não sei descrever direito a expressão. Não sei direito passar o sentimento. Mas eu acho que olhando dá pra saber um pouco interpretar. O Xiao e o Dila, que foi muito fácil de desenhar. Eu achei isso incrível. Eu tive um pouco de dificuldade no olho dos dois. Mas eu achei muito legal fazer o cabelo deles. Eu achei que ficou lindinho, perfeito. Eu amei. Maravilhoso. Orgulho da mãe. Só que... Uma coisa que eu mais gostei de fazer nesse Brasil também foi pintar. Eu usei tinta guache. Da Rime. E... Foi muito da hora. Porque, tipo... Eu consegui fazer um efeito de aquarela. Eu tô tentando diminuir um pouco o meu uso de aquarela. Porque a minha aquarela tá acabando. E eu não vou poder comprar agora. Eu não pretendo comprar agora. Então... Inclusive, falar um pouco sobre isso. A aquarela da Pentel. Aqui eu comprei. Que acho que na época foi 40 e poucos. Um negocinho. Mas hoje já tá na base dos... 70, 80. Eu não sei. Eu comprei de 12 cores. E eu sei que tem de 24. Tem de outras cores. E tem umas também que é menor. Pra quem não sabe, a aquarela que eu uso, geralmente, é aquela bisnaga. Tem a aquarela em pastilha. Que geralmente é mais comum. Só que ela é mais cara também. E tem a aquarela em bisnaga. Que é a que eu uso. E eu uso da Pentel. Que é tipo uma marca mais acessível. Não chega a ser nível estudante. Na verdade, eu não sei. Se é nível estudante, nível profissional. Nível profissional, eu sei que realmente não é. Acho que fica entre esses dois, assim. Meio estudante, meio escolar. O que importa é que ela é uma aquarela boa. Ela dá pro gasto. Eu amo ela. De verdade, eu não tenho nenhuma reclamação a se fazer. Falar um pouco sobre a guache. A guache, quando você coloca água também. Ela fica com uma textura... Não textura, né? Um efeito de aquarela. Não vai ser a mesma coisa, mas vai ser bem parecido. Tipo, você olhando pro desenho assim do lado. O cabelo dessa moça aí que eu fiz. Não dá direito pra saber se... É água... É aqu... Eu não consigo falar. É aquarela ou é guache. Porque eu usei muita água na guache. E é guache. Pelo menos eu olhando assim. Não sei dizer se é aquarela ou guache. Na verdade, eu sei. Porque foi eu que pintei. Mas se eu fosse uma pessoa comum... Quer dizer, se eu fosse uma pessoa que... Se eu fosse uma pessoa que não foi a pessoa que fez o desenho. Ou tipo, não viu o processo. Eu diria que era aquarela. Então pra entender o que eu quis falar, eu espero que sim. Que é um efeito meio transparente. Não vai ser igual à aquarela, obviamente. Mas vai ser algo parecido. E eu não quis usar a aquarela. Eu amei o jeito que os três ficaram. O Venti, ele tem uma aparência mais afeminada. Mas, mesmo assim, eu não tenho o costume de desenhar homens. Então, pra fazer, eu já tava com medo por causa disso. Na verdade, eu ia falar como eu já falei. Mas eu nunca tinha falado isso. Eu acho o Venti e o Shao muito parecidos. Em designer mesmo. Se eu não soubesse da história, eu diria que eles eram primos ou irmãos. Antes de eu conhecer... Inclusive, antes eu achava que o Venti era uma garota. Por isso que eu falo que ele realmente tem uma aparência afeminada. O que não é problema nenhum. Mas, eu acho os dois muito parentes. Tipo, o designer deles é muito parecido. Eu não sei se na lore tem alguma explicação pra isso. Talvez depois eu vá pesquisar. Ou até vocês aqui, que eu sei que tem gente que assiste meu canal. E que joga genxi. Talvez saiba me explicar o porquê. Talvez nem tenha explicação. Porque não precisa. Eu, se fosse o criador também. Se eu quisesse fazer personagem parecido. Sem ter nenhum tipo... Nenhuma ligação... Nenhuma ligação sanguínea. Eu faria. Porque o personagem é meu. Eu faço do jeito que eu quiser. Mas, seria interessante também. E o Dilluck. Ele é, sinceramente, um dos personagens que eu acho mais bonito. Pelo menos o personagem masculino. Eu vi muita gente falando mal do designer dele no mangá. E eu não concordo nem um pouco. Eu acho muito bonito ele. E eu ouso dizer que eu acho ele muito mais bonito ainda no mangá. Do que no jogo em si. O cabelo do povo. Eu acho muito bonitinho o cabelo do Venti. As tranças, assim. E tem o degradê. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. E eu gostei muito de fazer também. O do Dilluck. Deu um pouco de trabalho? Deu. Porque o cabelo dele é muito bagunçado. Sabe? E ele é grande. Ele tem um rabo de cavalo. Então, pra eu fazer o rabo de cavalo. Eu fiquei em dúvida se eu deixava pra trás. Ou se eu colocava pra frente. Eu coloquei pra frente pra mostrar que tem. Mais um ponto também. É que eu não gostei de como ficou no final. No final do vídeo. Porque depois eu arrumei. Tá até na thumbnail. Que eu pintei todo de marca-texto verde. Inclusive, eu queria usar marcador. Só que o meu marcador passa na página. Os marcadores que eu tenho. Então, eu não queria gastar a página de trás. A minha... Meu plano inicial era usar o marcador vermelho. Que eu acho que ia ficar um contraste legal. E ia combinar com o cabelo do Dilluck também. Porém, não fiz isso. Usei o marcador... O marcador não. Usei o marca-texto verde. Que não passa. E aí, eu não gostei de como ficou. E depois eu preenchi inteiro. Ficou todo verde. E eu coloquei mais alguns adesivos. Algumas fitas. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resultado também. Joguei muita conversa fora. Mas é isso. Obrigado por acompanhar o canal. Sexta-feira provavelmente tem vídeo. Se eu tiver dedicação suficiente pra postar dois vídeos por semana. Vamos ver. E... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri